Entidades e lideranças do movimento negro lamentam a decisão da justiça gaúcha que derrubou o feriado da consciência negra em Porto Alegre. A data é celebrada em todo o país em 20 de novembro, dia da morte de zumbi dos palmares. Mas segundo o TJ, a lei aprovada na Câmara dos Vereadores no fim do ano passado viola a Constituição do país. A maioria no plenário do Tribunal de Justiça do Estado acompanhou o voto do relator do processo. O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos concluiu que a lei é inconstitucional. Pela lei maior do Estado brasileiro, feriados civis são instituídos pela União e somente os religiosos podem ser criados pelos municípios. Esta lei acrescentou dia da consciência negra e da difusão da religiosidade. No entanto, nós entendemos que difusão da religiosidade é um conceito, é alguma coisa que ninguém sabe bem o que é. Mas seguramente não é um feriado religioso. Pois bem, é dito que esse dia seria uma homenagem a zumbi, aliás, muito merecida. Só que zumbi, sabidamente, embora herói, não é santo. Portanto, não é um dia santificado. Em evento da Semana da Consciência Negra da Secretaria de Educação do Estado, o vereador Tarcísio Flecha Negra disse que o movimento não deve desistir do feriado em 20 de novembro. Nós temos que continuar essa luta. E eu quero também pedir que a consciência negra não seja só em novembro. Que essa consciência negra esteja no nosso coração todos os dias. A lei foi aprovada lá em 24 de novembro do ano passado, depois de muita discussão na Câmara Municipal de Porto Alegre. Logo em seguida, o Sindicato dos Logistas da Capital entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, que foi aprovada aqui pelo Tribunal de Justiça. Além dos argumentos técnicos da inconstitucionalidade, os comerciantes alertam para o prejuízo de um terceiro feriado no mês de novembro, principalmente para os pequenos comerciantes. Mais um feriado, ele pode representar o dia do feriado só em torno de 4% de redução nas vendas do comércio. Se a gente somar que teria a possibilidade de um feriado cair numa segunda ou numa sexta-feira, isso acaba virando um feriadão, isso passa de 10% o prejuízo no mês de novembro. A Federação Afro-Umbandista e Espiritualista disse que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Quem são as pessoas de outras denominações para dizer quais os santos que representam para nós? Para nós, de matriz africana, foi uma perda muito grande, porque nós lutamos, não pelo reconhecimento, mas os negros construíram o nosso país. Eu acho que Zumbi dos Palmares, ele sim, ele representa a religiosidade para nós. Porque a religiosidade é luta, é trabalhar o preconceito, é desmistificar, muitas vezes, a inverdade que é a nossa religião e a perseguição que nós sofremos. Porto Alegre, com certeza, está perdendo, dando um passo para trás. Esta é a segunda vez que Porto Alegre tenta criar o feriado de 20 de novembro. Em 2003, a lei foi considerada inválida. Obrigada.